Eu sou Kassia Freire e este é o canal Berlin VIP. Vocês conhecem as tradições do Natal alemão? Não? Então eu vou contar tudo pra vocês agora. Não percam o vídeo! Olá pessoal, eu sou Kassia Freire e este é o canal Berlin VIP. Bem, hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre tradições natalinas alemães. Tenho bastante coisa pra falar, eu acho essa época super bacana e eu resolvi fazer esse vídeo mostrando pra vocês tudo o que acontece aqui no Natal, ok? Então, começando, eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, as quatro velas, tá? Isso aqui se chama uma coroa de advento. Isso aqui a gente faz nesse período do advento. O advento são os quatro domingos que precedem o Natal, né? Então, a cada domingo a gente vai acender uma vela, né? Como nós estamos, eu estou fazendo esse vídeo na primeira semana de dezembro, eu só acendi a primeira vela, tá? A partir da segunda semana eu terei duas velas acesas aqui em casa. Terceira semana três, quarta semana quatro. E aí vem o Natal e aí a gente vai também acender a árvore de Natal, ok? Então, é uma coisa sequencial, que fica bonito porque no final, quando a gente acende a quarta vela, a primeira já vai estar bem mais queimada. Então, as velas ficam com tamanhos diferentes, né? Então, é uma tradição muito bonita e que a gente mantém essa vela acesa quando a gente está no jantar, quando a gente está repousando em casa ou com amigos, né? A gente vê isso em lojas, a gente vê nos restaurantes, entendeu? É uma tradição natalina durante todo o período do advento, tá? Outra coisa também, que é bem interessante e bonitinha, é essa pirâmide de Natal. Também é típica alemã, né? Vocês estão vendo que as quatro velas estão acesas e o calor da vela faz com que essa hélice gire aqui, tá? É bem bonitinho, a gente também vê nas feiras de Natal, pirâmides de Natal gigantes, né? Claro que não com fogo natural fazendo a hélice girar mais eletricamente. Porém, essa é uma tradição também muito bacana, ok? E começando no dia 1º de dezembro, falando do advento, nós temos o calendário do advento. Advent's calendar. Aqui eu tenho um exemplo pra vocês. Tem vários, vários, vários tipos, tá? De calendário do advento. E como é que isso funciona? A pessoa, geralmente a mãe faz isso pras crianças, né? Ou os pais fazem pras crianças. A gente vai colocar dentro de cada envelopinho aqui um presentinho, uma surpresinha pras crianças, né? Então, todo dia, quando eles acordam, eles vão procurar, tá? Pra ver o que tem naquele dia, né? Então, é um docinho, é um brinquedinho, um chiclete, um chocolate ou uma frase, o que for, né? Então, também existem, assim, cartões. Olha, esse aqui é um cartão do advento, tá? Então, tem os dias marcados. E aí, a cada dia, a gente vai abrindo uma janelinha e vai vendo uma surpresinha, tá? Vocês estão vendo? Aqui, né? As surpresinhas. Tá? Então, tem outras para serem abertas ao longo do mês. E aí, as pessoas usam a criatividade, né? Você pode fazer isso mesmo sendo adulto, tá? Com frases ou com os casais. Podem fazer até um calendário do advento erótico. Tudo é possível, tá? Tudo é possível. Então, é uma coisa muito legal. As crianças ficam muito motivadas o dezembro inteiro. E também os adultos, né? Quer dizer, fica um mês muito especial. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre esse homenzinho aqui, né? Que ele fuma, tá? Ele é o fumante. Ele, geralmente, acompanha essa pirâmide de Natal. Como é que funciona? Olha, a gente abre ele aqui, tá? E a gente bota um incenso aqui dentro. Tá vendo? Um incenso. E aí, eu vou acender esse incenso, né? Ok. E o incenso começa a queimar com a fumacinha. Então, eu vou colocar aqui de novo. Direitinho. E o bonequinho vai começar a fumar, tá? Vai sair pela boquinha dele a fumacinha, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não é que ele tá fumando. Tá saindo uma fumacinha da boquinha dele. Ou então, pelo cigarrinho dele. Pelo cachimbo dele. Ok? Então, essa é também uma tradiçãozinha de Natal muito bonitinha, né? Que você encontra essas coisas pra comprar nos mercadinhos de Natal. Uma outra coisa que eu também fiz um vídeo já mostrando sobre isso, são os pletians. Ou seja, os biscoitinhos de Natal. Olha, a tradição manda nós mesmos fazermos. E eu fiz, né? Esse ano eu fiz esses. E decorarmos como quisermos. Então, é legal. A gente senta, né? Como eu disse, aqui já escurece bem mais cedo no inverno. Quatro horas da tarde, quatro e meia, já está escuro. Então, a gente deixa as velas acesas. A gente senta pra tomar um chá, ou pra tomar um vinho, ou um glu vine. E a gente se delicia comendo um biscoitinho, né? E geralmente, feito em casa, cada um usa a sua tradição. Faz como gosta. Então, essa é outra tradição natalina. Os biscoitinhos de Natal, os pletians. Um outro objeto aqui, também decorativo, muito legal, é o quebra-nozes. Esse bonequinho, ele tem uma lingueta aqui, atrás dele. Tá vendo? Que quando eu suspendo essa lingueta, a boquinha dele abre. Tá? A boquinha dele abre. Então, aqui, a gente deve colocar nós. E aí, a gente vai e faz a força atrás e, pá, quebra-nozes. Ok? Então, tem de vários tamanhos, vários motivos, né? É o quebra-nozes. Tá? Então, é outra tradição natalina, alemão. Outra coisa interessante são esses galhos. Olha só. Tá? Os galhos secos. Meu Deus, mas o que é isso? Né? Bem, a tradição manda que no dia 4 de dezembro, né? Você pega esses galhos, eles estão com uns brotos, tá? E você traz pra dentro de casa. Eles se chamam Bárbara Zweig. Ou seja, os galhos da Santa Bárbara. Né? E você deve colocá-los em casa e na água direitinho e esperar. Porque se ele florir na época do Natal, no dia 24, no dia 25, isso quer dizer que você vai ter muito boa sorte no ano seguinte. Tá? Então, eu já comprei os meus aqui, tá? Então, eu já comprei os meus aqui, tá? Já estou na água e vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, ok? Então, essas são algumas tradições natalinas da Alemanha. Né? É muito gostoso morar aqui e viver nesse momento de advento natalino. Né? Tem várias atividades, além das feirinhas de Natal, além do Glühwein, né? As bebidas, comidas típicas e as milhares de árvores de Natal enfeitadas, às vezes até nevam no final de dezembro. Então, é um período muito gostoso pra se visitar Berlim e pra se conhecer e viver essa tradição de Natal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande beijo!